Já que o bagulho é ousadinha, o dadim lança mais uma Já que o bagulho é ousadinha, o dadim lança mais uma O dadim lança mais uma Sarra na bunda, sarra na bunda, sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda de toda novinha que tão dançando com jeitinho de maluca Sarra na bunda, sarra na bunda, sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda de toda novinha que tão dançando com jeitinho de maluca Já que o bagulho é ousadinha, o dadim lança mais uma Já que o bagulho é ousadinha, o dadim lança mais uma Saga na bunda de toda novinha que tão dançando com jeitinho de maluca Já que o bagulho é ousadinha Saga Já que o bagulho é ousadinha O dadi lança mais uma Já que o bagulho é ousadinha O dadi lança mais uma O dadi lança mais uma Saga na bunda Saga na bunda de toda novinha que tão dançando com jeitinho de maluca Saga na bunda Saga na bunda de toda novinha que tão dançando com jeitinho de maluca Já que o bagulho é ousadinha, o dadinho lança mais uma Já que o bagulho é ousadinha, o dadinho lança mais uma Sarra na bunda, sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda, sarra na bunda de toda novinha que tão dançando com jeitinho de maluca Sarra na bunda, sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda de toda novinha que tão dançando com jeitinho de maluca Sarra na bunda, sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda, sarra na bunda de toda novinha que tão dançando com jeitinho de maluca Já que o bagulho é ousadinha Saga